Aulas de comércio, bancos públicos e professores prometem continuar em torno das reivindicações do mundo inteiro. Alunos consideram as reivindicações justas, mas estão preocupados com a recuperação das aulas. Lançado em posto aéreo do projeto Clínicas do Testemunho. Campanha Nacional Alerta para Cuidado com Ouvidos, Nariz e Galimenta. Lançado em posto aéreo do projeto Clínicas do Testemunho. A gente não tinha visto a paradiagnóstico e tratamento das dois instantes. Tereza teve o teste do alface e o resultado não foi muito bom. Tentei poucos, aqui só acontecer, porque eu estou com muita sequestrhão, então não estou sentindo pelo direito. O objetivo da campanha é ter uma concentração maior para a população. Elas estarem atentas de algumas mudanças que podem obter um oufato, um oufato, um oufato e prevenir a família do âmbito dos maiores e, ainda mesmo, até qualidade de vida. O impacto que isso proporciona no outro dia na vida da pessoa é tremendo. Cansar, que fazia, que habita mal no outro. Então, se a pessoa acha que está com algum problema, porque eu estou acostumado, porque eu tenho a minha vida e eu estou acostumado, eles vão problemas juntos resolver. A gente não tem uma estatística nacional porque os dados de saúde no Brasil não são tão nítidos assim. Mas a gente percebe na prática que quase todo mundo vai ter pelo menos uma vez na vida um problema de ouvido ou de nariz ou de gargantã. Na campanha, também é possível realizar a medição do volume de aparelhos de MP3 e celulares. Foi importante, foi muito bom e interessante. Está com o volume certo? Está com o volume correto. Por favor, não explico. Por favor, não explico. Por favor, não interessa. Por favor, é a segunda capital a receber a carreta. Melas são realizados testes gratuitos da voz, do olfato e da qualidade de sono. Sem custo algum, a população pode fazer, ainda, o poste da sonolência. Esse poste de sonolência, ele avalia se aquela pessoa tem um vício comentado para ter a pinal de sono. Então, você responde um questionário simples. Se esse questionário chegar a uma pontuação X, você deve procurar no Tribunal de Monogista, porque muito provavelmente você está tendo a pinal de sono e deve ter cuidado. A 20ª segunda câmara sigla do Tribunal de Justiça negou o recurso do sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre, impediu a derrubação eliminada segurando o valor da passagem de ônibus em 2 reais e 83 mil centavos. O juiz Wilbert Obara, da Cicabara da Sociedade Pública, aceitou a ação da bancada do PSOL na Câmara da Biblioteca Nacional, considerando um adequado reajuste para 3 reais e 5 centavos. O método da questão, que incluindo a análise mais aprofundada do transporte público na cidade, ainda vai arrugando. Assistência psicológica às vítimas da ditadura militar no Brasil, um projeto de clínicas de testemunho criado pela Comissão de Arquia do Ministério da Justiça, que foi lançado ontem, de cartório e da administrativa, vai contar com direcionários de saúde, como médicos, psicólogos e artísticas e cristianistas. O projeto busca reparar não apenas os atingidos diretamente, mas também aqueles que sofreram as sequelas do autoritarismo e do regime militar, como filhos, pais e companheiros. A expectativa é atender até 700 vítimas dos primeiros 2 anos de atividade. Além da assistência psicológica, o projeto prevê a capacitação de profissionais e a geração de estudos técnicos de especialidades. A princípio, o projeto tem dois anos de atividade. Ele vai estar aberto à possibilidade das pessoas que inscreverem através de um artista, que está no site do Ministério da Justiça e da Comissão de Arquia, da Justiça e 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 da Justiça, que é a instituição que vai fazer esse atendimento aqui no Rio Grande do Sul. O projeto clínica de testemunho vai ser implementado nesse primeiro momento nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Na capital gaúcha, serão ofertadas 70 vagas para assistência psicológica às vítimas da ditadura militar no Brasil. Para o representante da Comissão de Amnistia em Porto Alegre, a demanda por atenção psicológica é uma antiga reivindicação da sociedade civil brasileira. Segundo ela, uma reparação integral para quem sofreu com os anos de chumbo, para além da compensação econômica. Esse sistema reparatório brasileiro, ele previa, então, somente duas dimensões, uma dimensão econômica e financeira e uma dimensão moral. E a dimensão psíquica acaba excluída desse sistema. Com a inserção do programa agrocrônico de testemunho, nós passamos, então, a desenvolver essa terceira e última etapa de um sistema reparatório que permite aos atingidos por atos e inserções poderem se livrar de uma quantidade de vítimas e se colocarem novamente como protagonistas do processo de consolidação da democracia política. Quem ser vítima da repreensão da ditadura militar acredita que o projeto vai ajudar a resgatar a história do país. Para Nilson, ainda falta um Brasil investigar e punir os responsáveis pelas mortes e desaparecimentos ocorridos durante o regime de exceção. Eu, por exemplo, já passei de 27 anos no Rio de Janeiro e para poder me reconciliar, me reencontrar, me encontrar, me identificar, me explicar, me ver as minhas pedigas. E acho que, neste momento, essa clínica terá, não só necessária para as pessoas, mas para uma denúncia do que aconteceu, de que realmente essas pessoas todas que foram ter, está na lei. Ficaram destruídas, não ficaram mesmo. Os interessados em participar do projeto Clínicas do Testemunho podem previscer a fita de inscrição ou de ter mais informações no blog do internet da Justiça também, blog.justista.org.br. Veja a seguir. A ordem como forma de comunicação e integração às possibilidades. Após os trabalhadores estaduais e educados no passado de três dias, os alunos da rede pública estadual de ensino voltaram às aulas nesta terça-feira. Eles consideram justas a rede de indicações dos professores, mas reclamam o poder de recuperar os conteúdos e todos eles prestam. É ruim, não é ruim, sim. Essa não vai fazer. Não, não é ruim, não é ruim, sim. É uma coisa que o interno é prejudicado. A gente quer estudar aqui para fazer o tratamento do ensino, do ensino e do ensino e do ensino. Mas faz, do ensino e do ensino, a gente vai tratar uma vítima, sim. Aparei os alunos, sim, não. Aparei conteúdo, a gente perde as vezes de prova, a gente perde trabalho, a gente perde explicação de professores e tudo mais, assim... Imagina a gente se perguntando assim, ó, eu venho para a escola, eu tenho um momento, em casa não está fazendo o quê? Os motivos da paralidação dos professores vão além do pagamento do Fismo Nacional de 1567. Eles incluem liberação de recursos para reparos nas escolas, mais professores e bibliotecários, e participação ativa nas decisões do governo em relação à educação. A ideia não era uma regula. A ideia era uma regula que está na questão realmente dos alunos, da população, que as coisas não andam bem no termo de educação. Nesta escola que aderiu a paralidação, há meses a direção tem que remanejar horários e mandar alunos para casa por falta de professores de matemática e biologia. Além disso, existem goteiras na sala de aula. A desmotivação no corpo docente prejudica os estudantes, e alguns nem foram na escola hoje. E todos os aspectos da vida escolar aqui são de controle de dificuldades. Então, tem os professores mundialmente do colégio buscando resolver esses problemas. Segundo o secretário de Educação José Clópez de Azevedo, todas as aulas serão recuperadas. Cada escola apresentará um plano que vai ser pequeno examinado pelas coas motorias regionais. O plano será definido junto com a comunidade de escola. Sobre a falta de professores, o respeito da educação informa que será realizado um concurso em 2012 e contratou 5 mil profissionais. Outro concurso será realizado em 2019 para contratar mais 10 mil professores e estando aqui no Estado, já no dia 1º terceiro, que é de 28 milhões de reais, na reforma de 1.300 e 1.300 contas. O abençoado no centro de São Jamal, ele é um advogado que estava do marcar nos três meses em 2015 na morte. O juiz que provocou a morte de 30 e 45 pessoas. Os familiares e as vítimas seriam melhor na parte de São Jamal, perto do prédio, um funcionário, a casa não curta. Segundo o preso da educação, os professores têm dois familiares e vítimas de estudo de vivência. A abençoada é melhor. A Aston vai se formular por todos os dias. A Aston também foi a forma encontrada pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro para melhorar o português de todos os internos para transformar a publicidade e a construção. A Aston também, a Aston também promove espetáculos culturais, que adivinam o acesso a diversas formas de arte e lhe integra as questões da sociedade. O Hospital Psiquiátrico São Pedro realmente progresso a Aston também. da Aston também. Música, teatro e escenas artísticas. Em nome de dois minutos que custa analisação do tratamento psiquiátrico, o Hospital São Pedro, na capital, começou a promover a cidadania dos usuários através da arte. Esse projeto, respetando emoções, é um trabalho com a possibilidade de a gente desgastar, através da cultura, as criatividades. Que através da cultura assiste a essa criatividade do ambiente e que se conecte com a vida de um outro. A gente desta quinta-feira, trabalhadores, usuários e comunidades do hospital assistiram aos toros passados e perdidos só tem por a Simone Raslan. Ela é uma das tantas artísticas que desenvolvem atividades aqui dentro. A gente faz ensaios abertos, a gente ensaios sem fazer a voz se eles estão por ali. A gente convive, gente. Não tem isso aqui. Aqui é louco, aqui não é louco. Todo mundo é louco, né? Então, esse convívio harmonioso mostra que a gente não precisa de um espaço de prisão, né? A gente precisa de um espaço de ventilado. Faz o que tudo, né? Esse projeto aqui hoje, de apresentação, que tiveram outras apresentações do projeto, é um pouco pensar dessa forma. É um pouco como uma sociedade sem lugares de rápido e de prisão, né? Um pouco na política do almoço, né? De matinamento ali, com um pouco de planejamento. Tá certo, tá certo? Que tal? Porque você é o segundo no começo. O que o que a gente fica com a barriga administração e cultura...